Gente, olha o que eu achei aqui na casa da dona... Tá vizinha aqui da dona Lucia, olha isso, minha gente, que lindo. Ela falou que ela põe aqui, aqui mesmo tira os pintinhos. Ela pega os pintinhos e desce, e vai com eles. Hã? Hã? É braba. Ela é braba, minha gente, ou eu vou botar pra ela falar. Gente, não mexe não, porque ela tá choca, criando os filhotinhos dela aí. Tudo bom, viu? Muito bom. Olá, pessoal do canal. Daiane Lunguinho. Estou aqui nos bastidores do Nordeste é Vida. Gente, estou aqui com o coração partido, que hoje a gente veio. Eu falei pra vocês que ia mostrar o nosso dia a dia. E eu vou mostrar hoje. A gente já gravou um vídeo. O vídeo de uma senhora. O nome dela é dona Lúcia. Que mora naquela casa, não vai dar pra ver aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Mora em uma casa de Taipa. A gente mal conseguiu gravar o vídeo, minha gente, com a história muito triste, muito dolorosa. Ela nunca teve uma casa. Mora numa casinha de Taipa. O nome dela é dona Lúcia. É um amor de pessoa. Eu falei pra ela que eu amei ela porque ela parece um pouquinho com a minha avó, né? Que já faleceu e eu sinto muita falta dela, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês ali onde ela mora. Meu esposo foi gravar. Ele é muito emotivo e ele não... Tive que parar o vídeo um pouquinho pra gente se controlar, pra poder mostrar a história pra vocês. Vai estar lá no canal Nordeste é Vida. E a casa dela é aquela lá, minha gente, ó. A casa dela não, na verdade, é da vizinha, né? Que deu, cedeu pra ela morar, né? Aqui até hoje. Gente, a casa não tem banheiro. Veja o vídeo lá no canal Nordeste é Vida. Não tem banheiro, minha gente. É uma situação, assim, muito triste. E o nosso sonho hoje é o sonho da dona Lúcia. O nosso sonho é realizar o sonho dela. Eu vou mostrar pra vocês aqui por fora, minha gente. Vai estar o vídeo completo lá no canal Nordeste é Vida. Se você quiser acompanhar a história. Tô mostrando aqui pra vocês os bastidores. Aqui é a casa da vizinha dela. Que ajuda ela bastante no que pode. Também é bem necessitada. Mas ajuda ela no que pode, minha gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a casa da dona Lúcia. Hoje a gente tá andando aí, né? Abriram um chamado pra gente, né? Vim aqui visitar essa família, ela e o esposo. O esposo tem problema, né? É mental, é de esquecimento. É muito triste. Muito triste, gente. Eu tô com o coração aqui partido. Porque aqui no sertão de Pernambuco é muito difícil. E principalmente pra essa senhora. Ela tem 60 anos, minha gente. E viver nessa situação. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha a casa dela aqui. E essa reciclagem é do filho da vizinha dela. Que cata, né? Tentando aí ganhar o seu pão de cada dia também. Aqui é a casa da dona Lúcia, né? Que ela tá morando. Olha o banheiro dela aqui, minha gente. Olha o banheiro da dona Lúcia. A gente perguntou pra ela qual o sonho dela hoje. E ela falou que o sonho dela hoje era ter uma casa. É ter um banheiro. A pia dela. Eu falei, a senhora tem pia? Ela falou, tenho. Olha a pia dela aqui, minha gente. Quem sabe não toque no seu coração aí de alguém que tenha condições. Né? A gente não pode fazer nada sozinho. Mas juntos. Somos mais forte. Essa é a realidade da dona Lúcia. Mostrando aqui pra vocês. Os bastidores aqui. Os nossos bastidores do canal. Né? A gente ficou muito triste. Muito triste mesmo por ver ela nessa situação. Já foi dado a entrada. Né? Na papelada aí de... Mas mandam ela aguardar. Só aguardar. Ela falta também que é por falta de prova. Que ela não tem, minha gente. Ela não tem terras. Pra comprovar, ela tem que ter terras, né? É... Comprovar que ela trabalha, trabalhou. E ela não tem... Essa tá tendo a dificuldade aí dela se aposentar. E o seu esposo também. Ainda tá tudo no advogado. E ele manda aguardar, né? Vocês sabem que é muito burocrático essa questão aí. E esses são os nossos bastidores. Ajudando vidas. Não podemos mudar o mundo. Mas podemos mudar sim o mundo de alguém. A gente sozinho a gente não pode. Aqui a gente somos apenas uma ponte. Uma ponte. Pra que, através dessa ponte, Possamos realizar sonhos. Sonhos que pra eles são impossíveis. Pra dona Lúcia. Gente, aonde que ela vai conseguir? Se nem a aposentadoria ela tem. Ela só recebe o Bolsa Família. Aonde que ela vai conseguir construir uma casa pra ela? Construir um banheiro. Ter um lar pra ela morar. Digno. É uma senhora muito querida. Onde as pessoas aqui ajudam. Mas as pessoas aqui também são muito necessitadas, minha gente. A gente vê ali a casa da vizinha. A casa simples e humilde. Quando eu falo ajuda, é trazer um pacote de café, um pacote de açúcar. Nessas ajudas, minha gente. Mas eles também, o pessoal daqui também precisa. Então, eu sei que esse vídeo vai chegar, talvez, no mundo inteiro. Outros países. Países mais desenvolvidos, ou até mesmo aqui no Brasil. De alguém que tenha bastante condição. Se você quiser ajudar a dona Lúcia. Realizarmos o sonho dela. Dando um lar pra ela e pro seu esposo. Uma casinha pra ela morar. A vizinha dela, o terreno aqui é da vizinha dela. Todo esse terreno aqui. E ela falou que ela pode construir quando ela quiser um terreno aqui. Que ela doa um terreno pra ela. Construir. Mas ela não tem condições. E quem sabe Deus toque no seu coração. Pra entrarmos nessa família. E os poucos dias, né? Ela tem 60 anos, né? Daqui a 100 anos. Quem sabe? 100, 150 anos. A gente não sabe. O quanto eles vão viver ainda. Mas. Podemos. Nesses dias. Que eles tem. Aqui na terra. Sofreram tanto, minha gente. 60 anos sofrido. Eles merecem. Ter um lar. Pra eles. Então. Nos ajude. Ajuda o canal a realizar esse sonho. Que hoje também é o nosso sonho. Darmos um lar. Fazermos um banheirinho lindo. Pra dona Lúcia. Uma pia que ela nunca teve. Ela nunca teve. Um banheiro. Gente. É muito triste. Acompanhe os bastidores. Se inscreva no nosso canal. Pra ver passo a passo. De tudo que está acontecendo. Vou mostrar pra vocês. Imagens da dona Lúcia. Mas o vídeo completo. Estará no canal. Nordeste é Vida. Se inscreva no meu canal. Para mostrarmos sempre os bastidores aqui. Da nossa vida. Minha gente. No nosso canal. Estou aqui. Confesso com o coração partido. Coração partido. Oi pessoal. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui fora da casa da dona Lúcia. Aqui é o seu banheiro. Né dona Lúcia? Banheiro. Como é que a senhora entra? O bafo. Deixa eu ver. Eu posso ver? Por aqui. Por aqui. Faz uma banha por aqui. Entra por aqui. Pode mostrar? Ó. Deixa aí. Aqui minha gente. A bacia. Ela coloca a bacia aqui. Toma o banho aqui. Cobertinho aqui minha gente. Pra ninguém ver. Ó. Aqui. E ainda a senhora lava a louça. É. 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 Não eu lavo. Aqui é a sua pia. É. Minha pia. A pia dela. Minha gente. Essas galinhas aqui. A senhora cria. É. Ó minha gente. Ela cria as galinhas aqui. Aí a senhora vende. Ou é pra pôr? Que eu mato pra ele. Que ele pode comer outra carne. A senhora mata pra ele. É. Que eu não posso comprar carne pra ele. A senhora cria as galinhas pra matar pra ele comer. É. Porque não tem condição de comprar. Isso. Na rua nem casa. É. Eu só tenho o bolso. O bolso pra mim. Pra comprar remédio pra ele, pra senhora, pra tudo. Pra tudo. Tudo. Pagar a luz. A luz daqui vem muito cara? Vem esse mês 60. Certo. Um mês ela paga. Outro mês eu pago. Ela sempre tá ajudando aqui a senhora. É. É isso minha gente. Olha o banheiro dela aqui. A senhora nunca teve uma casa com banheiro. Não. Nunca. Tu acredita? Nunca. Teria um sonho de ter um banheiro? De ter uma pia? Eu queria. Eu queria uma pia. Eu queria. Eu tenho o sonho em Deus que eu tenho. Porque tudo que eu peço a Deus. Deus me mostra. É isso minha gente. Eu vou deixar o pix nos comentários na descrição. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link na descrição.